Eu vou navegar, seguindo as instruções do GPS, para encontrar o passageiro. Estou a 4 minutos, 1 quilômetro, 1.4. Estou a 3 minutos, 1 quilômetro, 1.2. Continuo a dirigir-me, estou a 1 quilômetro, 2 minutos, 1.3. Estou a 4 minutos, 1.3. Estou quase a chegar, portanto, vou fazer aqui um circuitozinho. Estou para o quarteirão. Portanto, estou muito perto da pessoa. É onde está a bolinha, com os quadradinhos pretos e brancos. Mais um bocadinho. Ela está do outro lado da rua. Portanto, estás a ver onde está a bandeirinha. Onde está a bandeirinha. Está a bandeirinha. Parabéns, a pessoa está a 130 metros. E não tarda nada, estou a ver a pessoa. Já vi, aqui um rapaz novo. Desculpa ao seu destino. Parabéns, aqui ao pé dele. Agora vai iniciar. Oi. Olá. Você pode falar português? Englês. Englês, ok. Onde está a destino? O aeroporto. O aeroporto. Ok, vamos confirmar. Não, isso não está aqui. Isso não está aqui. Então, vamos confirmar. Ok. Então, é isso. O aeroporto. É um aplicativo. Aqui.